Fala aí seus bonitinhos, tudo suave? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje vamos rodar com a Scania 113. Para quem assistiu o último vídeo de simulação aqui, foi com a Terezona, que é 1934, eu tinha pedido lá no vídeo para vocês comentarem aí qual caminhão que vocês queriam ver no próximo vídeo. E o Alexandro, que é o cara que chega primeiro de todos os vídeos aqui, ele pediu para dirigir uma 113, saindo com canavieiro para Lages aqui de Porto Alegre. Só que aqui em Porto Alegre não tem canavieiro, então eu peguei esse Rodocaçamba aqui, que é um bitrem também, deixei o picudão amarelo aí e espero que vocês curtem. Tamo junto aí, Alexandre, vou deixar o comentário dele aí na tela. E outra coisa, rapazada, se eu estiver chegando aí, já comenta. Minha voz está uma beleza hoje. Já comenta aí qual caminhão que vocês querem. A gente está fazendo o vídeo aqui. Valeu galera, já deixa aquele likezão também, não esquece. E vamos que vamos para mais uma viagem top. Bom, o destino vai ser Lages, com mais de 113, vou mostrar aqui as configurações para vocês. Configurações de jogabilidade também. Beleza, então está tudo simuladinho, danos ativados aí e partiu rapaz. Vamos que vamos, hein? Vamos ligar o limpador. O interior aqui está bugado, como vocês podem ver. Eu já entrei no jogo, peguei a 113 e estava bugado já, cara. O negócio já está aí desde a última atualização e a dinâmica não corrige essas coisas ainda. Demoram demais. Para eu sair da cidade aqui, eu acendo o outro estágio do farol. E com a frente da cidade que tudo está iluminado, então não tem necessidade nenhuma. Então vamos saindo aqui de Porto Alegre. Fora que tem a serra para a gente subir ainda. A serra lá na chuva vai ser uma loucura. Os NPC vão fazer drift, rodar, jogar capoeira, vão fazer de tudo lá. Galera que curtiu o vídeo, que gostou do vídeo, se puder estar compartilhando aí com seus amigos também, nos grupos aí que vocês têm, para dar a cidade de imagem aqui, para as pessoas novas aqui do canal. Estamos aí rumo aos 16.300 inscritos, então, conto para a ajuda de vocês aí também. É bom que vocês me motivam a estar trazendo sempre os vídeos aqui de qualidade, bem simuladinhos. Lembrando aí, rapaziada, esses vídeos compostos de WTDS e simulação no geral, aqui a maioria deles é em 4K, então, realmente, a sua resolução é para o máximo. Vai curtir a melhor experiência aí na simulação. Aí, enfim, acabou a chuva, hein? Que delícia. Vai curtir o pedacinho da noite, que daqui a pouco vai amanhecer. O céu já está meio... sei lá, está meio avermelhado ali, né? Já vai mudar a pouco. Daqui a pouco vai brotar um sol do nada aí. Se você estiver escutando um som de vento, é porque eu jogo com o celular aqui na frente do ventilador, mano. O ventilador sofrando erro, porque ele esquenta pra caramba. Então, pra manter uma temperatura razoável e não perder desempenho, eu acabo fazendo isso aí pra dar uma arrefecida. Daqui a pouco vai começar a brincadeira. Tomara que ninguém bate no meu caminhão. Ó, uma revisida atrás da outra. De quarto ele já sobe, já. Conhece de sempre 13 a nós. Vou pegar um pouco mais a faixa da direita aqui. E sair da reta dos drift, né? Aqui nem dá pra fazer aquele esquema de jogar um pouquinho pra direita pro... Eles mecalhados ali de trás passar a gente. Porque os NPCs são burros, né? Então não adianta fazer... Gentileza pra eles. Igual nas estradas de reais mesmo, né? Que o caminhoneiro dá aquela chegadinha pra direita pra gente poder passar. Ainda mais quando é serra, né? A maioria das vezes é serra, então essa moralzinha. Mas aqui não tem como fazer, não dá adiantar nada. Olha o sol aí. Olha só o retrovisor que tá vendo. Espanha 113, devagar e 100. Preciso ter pressa. É péssimo, meu só caiu um pouquinho agora. Dá pra perceber que tá dando um atravate. Vamos ver se daqui a pouco melhora de novo. Não sei porque tá amanhecendo na transição do céu aí. Tá mudando o turno. Vai entender essa serra, hein? Sobe, 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 sobe. Daqui a pouco é um decidão. Não precisa mais de farol não, hein? Vou deixar o farol baixo só pra ficar mais bonitinho. Daqui a pouco eu mudo. E aí é que tá fazendo aqui a 40. Só pela segurança aqui. Pelo barulho aqui. E aí é que a 40 aqui. Pra aquela segurança aqui. E aí. E aí. Bora acelerar rapaziada Aqui é giro alto Ainda mais que o da subida Não pode dar mole não Vou jogar logo aqui Porque aqui sempre sobe Caraca, será que vai? Aqui tu não pode decepcionar Acaba pelo amor de Deus Caraca, vamos jogar primeiro aqui Subiu cruzando macho ainda que a gente avisava Filmar de fora aqui pra vocês verem ela de dia É bom que de repente eu consigo arrumar ainda uma capa aqui pra live Sempre falo live Uma capa por vídeo Ah que linda mano, que conjunto bonito Dos caminhões aí que tem mais fãs espalhados é a 113 Eita curva, quase que deu ruim Quase que deu F aqui hein rapaziada Oh vai pra lá Kleber Quase botei na carga Isso tá doidado ali O jeito que ele desceu A namorada tá sozinha cara Já vamos desligar o farol E ligado é até bom cara Mas podia ter só o estágio aqui de ligar o painel O WPDS O WPDS não O Drive Job está com essa parada A gente liga só o DRL do farol sem acender nada Aí só acende o painel e o DRL do farol Viu tudo detalhezinho Aqui no WPDS a gente tem que ter isso também Esse painel fica bonitão quando tá acerto Agora né Vou ler com essa localização Vou deixar ele descer Vou economizar um pouco desse combustível também Tá miado ali Esqueci de abastecer lá em Porto Alegre Tem uma paradinha ali De repente no carregamento ele abastece um pouco Espero que sim Vou acelerar aqui a subida Top demais Seu caminhão bonito e papai Vamos cruzar a marcha rapaziada Tchau 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 é dezenóis passou de 100 km agora não dá mais pra acelerar ou dá, deixa eu ver vai ser ultrapassar aquele cara ali vamos lá ainda tem um atalho aqui podia ter pego só pra dar uma resenha é melhor que a nova lua de trunk não conhece esse atalho aí que na verdade nem é um atalho nenhum só um só um desvio pra passar por trás da balança vamos lá vamos lá na balança ele agora também se eu tivesse ido por lá vai passar lá na pontezinha depois eu saio ali na frente não tinha lembrado cara desse atalho ali se não pegava eu acabei de falar que não é um atalho mas já estou chamando de atalho de novo mais de uns 50 toneletes aquele ângulo hein rapaziada esse aqui não, esse aqui ó esse é bravo vou fumaçar a tela de vocês aqui pra ver eita matou cinegrafista Tô me chegando, já tá caraca mano, que o tempo passa muito rápido, 17 minutos de vídeo já. Eu não vou cortar não rapaziada, a viagem é curta, só que como eu jogo simulando, aqui a saídinha do... fazendo aqui, mostradinha. Como eu jogo simulando, o ritmo é esse mesmo, não dá pra fazer ser asa simulando 100% não. Tem uma hora ou outra aqui que eu acelero um pouco mais, só que a ideia é terminar 100% a viagem. Já estamos chegando em Lages, já tá aqui na frente, vou soltar uma pipa na Lages agora. Hum, cafezinho pro pai. Cafezinho é bom demais mano, caralho. O interior continua bugado, desde Porto Alegre, sacanagem mano. Olha o calvo. Tropa do calvo. Ainda tem que manobrar essa brincadeira hein. Manobrar né, já tô aqui mesmo. Acho que não vai demorar muito né. Depender de mim só termina amanhã né. Eu sou meio... Meio bração. E a rodotrênia mano, tem um dole ali. Tem um dole ali. Mas até agora eu to vivo. Caralho, eu não vi isso de caminho aqui mano. Quebra pra lá, bebê Vai pro outro lado, filho de Deus Isso Mas agora vai O dólar não quebra, mano Olha só Outro troço chato, cara Dole Olha o Guaraná Passar aqui por cima, então Vou tentar pelo outro lado Eu tô destruindo o pátio da empresa Tentava indicar, porque aqui eu já consigo ver de primeira O traseiro ali dentro da carga Olha lá Vamos lá agora Puxar aí Puxar aí Esse aparelho de manobrar não é meu forte não, hein? Isso aqui tem os macetinhos de ângulo Tá aí Tá dentro Vamos ver aqui, rapaz Vamos ver como é que ficou Bora descer agora Só falta ele descer e ficar batendo no caminhão e perder dano no final da viagem Tá bom, mano Tá bom, mano Tá bom, mano? Tá bom, não? Chegar um pouquinho pra trás, né? Se já chegamos até aqui, então não custa nada Sai reto Agora foi Pô, esqueci o som da ré ligado Ficou um pouquinho torto, mas tá ótimo, cara Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se ficou até agora E não deixou aquele likezão ainda, já fortalece E deixa nos comentários aí qual o próximo caminhão que vocês querem ver aqui nas simulações Pode deixar aí que eu vou anotar tudo, hein? Agora que agora eu voltei, voltei legal Valeu, galera Tamo junto Até o próximo vídeo aí Forte abraço e fui Tchau